Salve, Gordeiristas! Eu sou o Chef PV Show e tá começando agora mais um Na Cozinha com a Mônica. Vem comigo! E a receita hoje é espetinho e um espetinho um pouquinho diferente, espetinho de coraçãozinho de frango. Se liga aqui nos ingredientes. Nós vamos precisar de coraçãozinho de frango. Eu limpei o coraçãozinho, como vocês vão poder ver aí no começo do vídeo, tirei a válvula e também uma membrana de alguns corações. Nós vamos precisar de salsinha picada, sal, molho inglês, azeite de oliva, pimenta do reino e os palitinhos. E uma dica interessante para vocês é ver o tamanho da frigideira e também o tamanho do palito. Como a gente vai fazer o espetinho hoje aqui na frigideira, se a gente colocar um palito maior da frigideira, o coração não vai entrar em contato com o calor. Então a gente primeiro faz isso pra não errar. Vamos então preparar esse espetinho aqui ó. A gente vem com a nossa misturança né, já pega a salsinha e mistura com o coraçãozinho. Vamos vir com o sal. Aqui é a gosto, você também pode usar a erva que quiser, o tempero é você que escolhe. Eu vou dar preferência para o sabor do coração, então só salzinho, que é o clássico. Aí aqui a gente vem também com uma pimentinha. Também a gosto. Molhinho inglês. Para fazer a marinada. E um pouquinho de azeite de oliva, porque a gente não vai usar óleo lá na frigideira, então a gente usa o azeitinho aqui para harmonizar com tudo isso. Finalizando, é só misturar bem todos esses ingredientes e a gente vai deixar esse coraçãozinho marinando por cerca de 10 a 15 minutos. Existem duas formas de a gente espetar o coraçãozinho no nosso espetinho. A primeira é com ele na horizontal, que vão caber mais espetinhos. E a segunda forma é na vertical. O que vai interferir nisso? Vai interferir para quem você está fazendo o coraçãozinho. Se for para você ou para uma pessoa especial, você espeta na horizontal, porque vão caber mais coraçãozinhos aqui no espeto. Se for para alguém que não vai no nada, que está só me comprando aquela visita chata, que chega na tua casa e não vai mais embora, aí você espeta na vertical, que vai caber pouquinho, ele come e já vaza. Então aqui, como é para vocês, a gente está fazendo, eu vou espetar na horizontal. Viu? Você aquece a panela. Então, e depois não tem segredo. Como a gente já usou azeite de oliva aqui na marinada, já vai estar o nosso óleo. É só adicionar os espetinhos aqui e consagrar. Agora nós temos aqui na panela esse fundinho aqui, chama-se glaçado. E é só adicionar algum líquido aqui, que a gente desfaz todo esse glaçado e pega todos esses sabores que ficaram aqui para o nosso peitinho. Então a gente guardou um pouquinho daquela marinada, a gente baixa o fogo e só adiciona um pouquinho da marinada aqui. Essa fervura já vai fazer todo aquele glaçado soltar, vai dar uma cor para o espetinho e a gente já vai ficar daquele jeito para servir. Música Então, se inscreva no nosso canal, não deixe de dar o joinha aí na receita e volte mais vezes que tem churrasco, jantares, drinks e muito mais para vocês aqui na cozinha com a Mônica. Tchau! Tchau!